Música Está confirmado para terça-feira aqui na Polícia Federal a presença do prefeito Carlos Amassa para dar, é claro, seu depoimento na operação Nós Outros que investiga suposta fraude no sistema BRT A Polícia Federal iniciou a investigação Dia 9 teve uma grande operação O prefeito Amassa estava em Barcelona, na Espanha Já voltou e confirmado pelo seu advogado que terça-feira, às 15 horas, ele vai estar aqui no prédio da Polícia Federal Agora o Brasil passa por grandes operações No Rio de Janeiro, Antônio Garotinho foi preso E Sérgio Cabral também Realmente, se o Brasil está fazendo essa grande transformação através dessas operações, ex-governadores estão pagando um preço caro por lesar os cofres públicos Imaginem prefeitos no Brasil afora Pensam, pensam, mas não raciocinam Pegou dinheiro do povo, cai na malha fina Se investigado tiver comprovada a sua participação o prefeito ou o governador deste Brasil novo pode ir para a cadeia